Robôs que fazem quase tudo são uma quase realidade. Eles se mexem, selecionam materiais recicláveis, são atraídos pela luz e até movidos pelo ar. E sabe quem criou aparelhos como esses? Crianças de um projeto de inclusão digital de Florianópolis. E a primeira turma se forma hoje. É só colocar o material reciclável na esteira. A separação é feita pela própria máquina. Parece coisa de cientista, mas é uma criação de Gabriel, de apenas 13 anos de idade. Às vezes a pessoa tem preguiça de separar o lixo, ou então ela separa, mas tem preguiça de levar até o local correto. Então essa esteira, ela já faz isso por ela. Os robôs e máquinas fazem diversos trabalhos. A retroescavadeira tem duas articulações. Este veículo usa apenas o ar para se locomover. Este outro leva produtos aos locais corretos. O carro funciona para levar material, né, de um setor para o outro. Podemos dizer que a gente quer levar uma peça amarela para o setor amarelo. Colocamos a peça em cima do carrinho e apertamos o botão do setor. E ele vai levando. Ele leva até o setor, né, retiramos a peça e ele volta normalmente. E esta esteira? O aparelho tinha um problema, mas Stephanie e Daiane conseguiram achar uma solução criativa. Sempre quando a gente fazia isso, principalmente as coisas redondas, elas paravam no meio. Então a gente pensou melhor num jeito de conseguir fazer com que ela passe direto, para ajudar as pessoas, tipo, donas de fábrica, essas coisas assim. A gente colocou, assim, a ponta de uma esteira um pouquinho assim do lado da outra, para poder, tipo, de vez ela ir reta, ela pega e vira, assim. Os aparelhos usam várias tecnologias, princípios de física, mecânica e engenharia, usados conforme a imaginação. Caso deste robô, que segue a intensidade da luz. Ele usa um motor e são três sensores de luzes. Então facilita, tipo, um resgate que ele segue onde a luz está mais forte. Todos estes trabalhos e ideias foram desenvolvidos por alunos de escolas públicas e particulares da Grande Florianópolis. A iniciativa faz parte de um projeto de inclusão digital que começou há um ano e meio. A seleção foi feita com a escola Ailda Teodoro. A diretora da escola selecionou crianças que se destacavam em física e matemática. E foi interessante, assim, porque depois da seleção, as crianças passaram a estudar mais, para que também sejam selecionadas nas próximas etapas, assim. Em um mercado cada vez mais necessitado de engenheiros, pode estar nesses jovens cérebros o futuro da ciência no Estado e no país.